o new fiesta sedã aquele aqueles primeirinhos que veio para cá para o brasil do méxico 115 cavalinhos 16 kg de torque pensa num carrinho top galera eu curti muito esse carrinho não tinha andado achei bem bacana me surpreendeu bastante pelo espaço pela carro carrinho puxa bem da 11,6 segundos e eu peguei os dados técnicos da fábrica 0 a 100 190 de final design bem atraente carrinho bem bonito mesmo quem está pensando no semi novo com custo benefício bem bacana esse carro ele está com 80 mil quilômetros rodados vou mostrar pra vocês daqui a pouco no painel e o bacana é que todas as revisões foram feitas na ford tudo carimbadinho tudo bonitinho carrinho com suspensão inteira pneuzinho ok tudo ok tudo 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 precisa apenas de um talento mesmo na de um polimento tá vendo que tá dando diferença entre o para-choque para o resto da lataria mas isso é normal é um carro 2011 que não teve um totalzinho no para-choque difícil e olha que bacana esse carro é engraçado eu vi esse carro passando achava que ele era menorzinho essa porra é grande bicho o carro cumprido danado traseirinha dele é meio fina mas o espaço dele interno é e surpreendeu demais foi legal da forte que ela mima demais a gente e deixa a gente mal acostumado para pegar outros carros né o carro tem airbag de cortina o airbag duplo e mostrar pra vocês o km do carro vamos lá mudar aqui oito quilômetros e meio olha lá oitenta mil quilômetros rodado painel bem bonito o clássico macio bem macio ao toque já é duro o airbag para tudo qualquer lado dura a porta também legal o carro viu o banco de couro com esses detalhes aqui ó branco o airbag aqui no banco também show de bola bacana demais esse carrinho e as reclamações que tem nesse carro porta-mala dele 465 litros show dá para levar a stralha tudo e como ele é do méxico parece que a suspensão dele sofre bastante outra reclamação é que ele é muito baixo então raspa com freqüência a frente entendeu vai tá com amassadinha ele na porta também então ele raspa muito o pessoal reclama o consumo o consumo é bom tá na média da categoria então tem gente que reclama tem gente que que acha bom então as peças são um pouco difíceis de achar andei lendo os grandes centros são paulo bh rio as capitais geral é mais fácil né de encontrar a peça e é isso cara carrinho bacana viu show de bola carro desse aí 30 a 36 mil você compra um desse esse aqui a pedida é 35 show né show de bola o carrinho gostei de mais é isso aí new fiesta sedã vale muito a pena que tem interesse quem souber quem tiver esse carro e e quiser comentar aí sobre o os pontos positivos negativos desse carro com certeza vai ser difícil ter ponto negativo que o carro é um espetáculo bem interessante mesmo ainda mais esse que o câmbio manual né porque aquele câmbio power shift tá dando o que falar mas isso vou deixar pra falar quando eu fizer uma uma opinião do do power shift né esse aqui sedã é um carro muito bom ainda mais esse aqui foi comprar semi novo zero é muito caro né hoje os carros zero tão tão absurdo enfim então é isso pessoal quem tiver esse carro aí e puder acrescentar com a gente no canal ajudar quem tem interesse de ter um um new fiesta seja o hatch sedã o que muda é a bunda desses modelinhos mais antigos 2011 né que é o motorzinho de 115 cavalos que puxa bem gostei carro interessante é isso aí peço uma vez mais uma vez pra não compartilhar esse vídeo não curtir eu não ligo pra essas paradas entendeu é mais só pra fortalecer mesmo quem quem tem interesse de de ter esse carro às vezes a gente procura uns carros aí na internet e e vê muito o pessoal enchendo muita bola e não falando a real né do carro eu procurei bastante dei uma pesquisada sobre o que tinha de ruim nesse carro e é mais a suspensão mesmo que não aguenta as belíssimas os belíssimos pavimentos que existem aqui no Brasil normal e por ele ser baixo demais eu acho top demais ele ser baixo odeio carro alto mas é isso aí até a próxima pessoal é isso aí